São Paulo, mas João Vitor, Samuel Oliveira, João Passina, Matheus Vitor, Felipe Faganano, Luiz Bostos, é americana! Que que é isso? Será que vai ser americana? Será que vai ser Paulinha? São José? Não vai ser por menos! Toma a minha prova, só um pouco, só agora quero ver, vem Paulinha, americana de novo, subiu, subiu a conta, Paulinha, Samuel Oliveira, é americana! É americano, filho do Luiz, é judito pra americana! Que que é isso, meu? Ô!